Karina, a gente abriu, inclusive, o programa falando sobre esse recorde de mortes em janeiro, nessa série histórica a partir de números de cartórios, de registros de cartórios, e esse alto índice de mortes mostra que grande parte são vítimas de Covid, é ocasionada pela Covid-19. E daí eu estava até refletindo aqui no começo, no ano passado a gente estava em plena pandemia, mas ali em janeiro a gente teve, de certa forma, um arrefecimento, a gente achava que as coisas estavam um pouco mais tranquilas, por isso o número não tinha sido tão alto de mortes. E esse ano não, esse ano, realmente, janeiro, a Omicron pegou muito forte, não é leve, como se dizia a princípio, e os números estão aí para provar isso. Como que se tem visto esse janeiro e o que a gente agora tem a partir de então, agora em fevereiro e nos próximos meses? É, Thalita, eu acho que desde 2003 esse foi o janeiro com mais mortes por doenças respiratórias no país, ou seja, desde 2003, quando a gente tem a série histórica, é um período, assim, é um número de mortes muito grande, e o que a gente tem atribuído à Covid provavelmente é menos do que na verdade foi, porque a gente tem algo entre 14 mil e tantas mortes por conta da Covid, mas a gente tem quase o dobro, são 24 mil e 900 mortes por pneumonia, né? Então, claro que a gente teve aí uma mistura da Omicron, que com certeza foi a maior causa, né? E tivemos um pouco da questão da influência, da H3N2, porque janeiro é janeiro todo, né? Acho que a gente já conversou aqui da vez passada que janeiro foi o resultado de tudo o que aconteceu para mim desde a primeira quinzena, assim, do primeiro, da metade de dezembro para diante, que foram não só as festas de final de ano, mas toda aquela confraternização represada, que as pessoas se encontraram muito, circularam bastante, né? Então, isso fez com que a gente tivesse um número de casos e a chegada da Omicron, que hoje a gente tem mais de 95% nos sequenciamentos genéticos no país, e a Omicron, ela tem esse potencial, né? E isso é uma coisa que as pessoas perguntam, é mais leve, é mais grave, como é que é isso? A Omicron tem se demonstrado ser, sim, uma variante que tem um potencial de gravidade importante, assim como outras tiveram com formatos diferentes, porque tem o lugar do trato respiratório que ela está mais potente, mas o que a gente teve foi um boom enorme, né, Thalita? Foi tanta gente positivada, eu acho que todo mundo que a gente conhece tinha muita gente no seu entorno positivo, e que quando a gente tem esse número muito grande, mesmo que a letalidade seja próxima do que já eram as outras, ou seja, nem muito mais, nem muito menos, esse número de mortes é maior, porque o número de pessoas positivas era enorme. O que a gente tem de diferença, a gente já falou aqui também, que era a população vacinada. Então, por isso que alguns casos tinham essa tendência de um pouco de menor gravidade, não porque a Omicron é mais leve, mas porque, na verdade, é a demonstração de que a vacina é positiva, enfim, dá super certo, mesmo com suas limitações. Falando em vacinação, Karina, teve uma informação importante sobre terceira dose que saiu nesses últimos dias, que é o seguinte, que a aplicação da dose de reforço da Pfizer, para quem tinha se imunizado com a CoronaVac, tem uma eficácia tremenda, né? Você sabe que eu até estava conversando agora com o Leandro Portes nos bastidores, e eu tive Covid no final do ano, justamente, de Natal para o Ano Novo, assim, sabe? Minha família toda a gente pegou durante a confraternização de Natal, justamente. E eu, assim, eu testei negativo, eu tenho com certeza que foi um falso negativo, eu testei negativo e eu brinquei na época que era por conta desse coquetel que foi o meu, o Coronavac, com a dose de reforço da Pfizer. E agora, esse estudo, inclusive, prova o quanto é eficiente para realmente te proteger contra a Covid, né? Então, assim, uma ótima notícia nesse momento. Excelente. Esse é um estudo que a gente estava esperando bastante, porque é um estudo que diz respeito aos brasileiros, porque nós fomos um dos países que mais utilizou a Coronavac, a vacina da Sinovac, e é um estudo que saiu na Nature, e a Nature é uma das revistas mais importantes do ponto de vista da saúde, no mundo, mais respeitadas. E o N, que é aquele número de pessoas que foram estudadas, ela é enorme. Isso foi feito com dados de mais de 14 milhões de pessoas que fizeram uso dessa combinação, vamos dizer assim, a gente já falou isso aqui para trás, essa coisa heteróloga, né? E é bem interessante, Thalita, porque é muito importante também para a gente pensar isso nos idosos, porque o que é que acontece? A Coronavac, ela tinha já trabalhos que demonstravam que seis meses depois da sua, né, da vacina, você tinha uma tendência de queda, e a gente tinha algo entre 50% e 60%, que estou falando assim, porque é depender da faixa etária, esses números mudam, né, de efetividade. Então, você tem a eficácia, que foi feita nos ensaios clínicos, e essa tendência de efetividade é um pouquinho menor do que as outras, né, apesar de ainda ser uma resposta importante. Só que com seis meses isso caía, e em idosos, essa queda, ela era mais importante, chegando em alguns momentos até a 34%, 35%, o que era muito baixo, né, essa taxa de proteção. Só que com o dado, com a vacina terceira dose da Pfizer, uma vacina heteróloga com outra plataforma, essa potência, ela subiu para 92,7%, e fazendo com que aproximasse essa resposta nos mais jovens e nos idosos também. Então, é uma, é super importante. Algumas pessoas me perguntaram já em alguns espaços, Ah, esse trabalho levou em consideração a Ômicron? Veja, esse trabalho foi feito, o tempo dele é de meados de setembro até 14 de novembro de 2021. Era o momento que a Ômicron estava circulando mais no país? Não, não era. A gente tinha, mas com certeza já tinha circulação de Ômicron. Mesmo que a gente tenha uma queda, um pouquinho, em relação à possibilidade de reinfecção, de transmissão, a gente manteve, o trabalho é extremamente válido, super válido, super importante, para demonstrar a importância de fazer a terceira dose com a Pfizer, em quem tomou Coronavac, porque chega para, em reinfecção, a 92,7%, e para doença grave, 97,3%. Então, eu acho que você está certa a dar crédito às suas vacinas, às suas doses tomadas. É isso aí. É igual a minha, eu também tomei duas de Coronavac e uma de Pfizer depois. Ai, benditas vacinas. O que eu vejo agora, inclusive, Karina, é uma discussão se iniciando de quarta dose, né? O próprio governador de São Paulo, João Dória, disse na semana passada que vai oferecer essa quarta dose para toda a população, mesmo não havendo indicação do Ministério da Saúde para que isso ocorra. Como que você tem visto isso? Veja, o que a gente já tem, a quarta dose, ela já está sendo aplicada nas pessoas imunossuprimidas, porque a gente sabe que depois de um tempo, há essa diminuição. Agora, a gente já está com as pessoas de 18 anos e mais, já podendo, independente da faixa etária, fazer a terceira dose. Eu acho que a gente precisa ver como é que está a questão da terceira dose, por exemplo, para os adolescentes, porque esses não fizeram a terceira, eles estão ainda com as duas doses, a maioria deles de dose da Pfizer, e essa vacinação de criança que é super importante. O que eu estou querendo dizer é, sim, vai ser importante uma quarta dose, mas ela precisa ser pensada, vai ser natural, eu acho, porque a gente vai para esse caminho, provavelmente, da endemização, de virar mais endemia lá para frente. Então, eu acho que assim como a vacina de gripe, que a gente tem que sempre estar repetindo, a gente não sabe ainda com que intervalo, de quanto em quanto tempo, e a depender das variantes que surjam. Claro, tem muitos sinões, sabe? Tem muitas variáveis e não variantes para que a gente entenda o que vai ser. Mas eu acho que a quarta dose será importante, ela acontecerá, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração outra coisa, que é essa vacinação solidária. Veja, só a gente pegar a vacinação no país, quando a gente olha a vacinação em São Paulo, olha a vacinação no Amapá, por exemplo, o Amapá tem seis vezes menos população, o percentual de população vacinada com as três doses do que São Paulo. Então, é pandemia, gente. E como é pandemia, todo mundo tem que estar vacinado. Não adianta você ter o seu estado, essa fronteira, não tem uma portinha assim que o vírus não entre. E enquanto o vírus estiver vacinando, essa é a nossa grande preocupação, Thalita, enquanto o vírus está circulando, a possibilidade de aparecerem novas variantes, com outros escapes vacinais ou escapes de imunidade, com potencial de reinfecção, é grande, apesar da gente estar agora num momento que talvez, se a gente souber aproveitar direitinho, quem sabe a gente tenha alguma... Mas não dá para ninguém prever exatamente o que vai acontecer. A gente até ficou de conversar um pouquinho disso. Vamos conversar sobre isso, então, sobre o que esperar, se dá para a gente prever o fim da pandemia. Inclusive, eu peguei aqui uma fala, na verdade, um anúncio dos pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, a Rio Cruz, falando sobre essa janela de oportunidade que a gente tem agora nesses próximos 40 dias por conta da população, com imunidade fortalecida, por conta da vacinação e por conta de ter sido contaminada pela Ômicron agora nesses últimos dias. Então, assim, de fato, a gente tem essa janela de oportunidade de guiar o Brasil para fora da pandemia? Há essa perspectiva de que a gente pode acionar um momento melhor aqui no Brasil? Olha, Valita, eu acho que a gente tem que ver isso com muita parcimônia, eu vou dizer assim, com muito cuidado. Porque, assim, é fato que, como a gente teve um percentual de população muito grande que positivou, eu estou dizendo que eu sou, tem um meme que diz isso, eu ainda não me infectei com a Covid até aqui, apesar de atender gente e tal, mas com todos esses cuidados aí que a gente vem tendo. Então, apesar desse número ter sido enorme, muita gente que passou os dois anos sem se infectar, se infectou nesse momento, exatamente de dezembro e janeiro, esse número foi, assim, exponencial, a gente diz uma progressão geométrica de pessoas, tem uma coisa que é uma população vacinada e mais uma população que teve o adoecimento natural, vamos dizer assim, com o vírus selvagem. Na literatura, até aqui, a gente tem aí uma janela entre 70, 80, 90 dias, a depender do estudo que a gente olhe, em que normalmente essa reinfecção, ela não acontece. Como eu estou dizendo, tudo isso nessa doença é coisa para a gente observar, para ver se surge alguma coisa diferente disso. Então, é como se a gente tivesse essa janela com a quantidade de pessoas que se infectaram, que tivesse aí esse tempo, sem a possibilidade de infecção, além do número de pessoas, é isso que eles levam em conta, esses pesquisadores de Afeu Cruz, nessa consideração de janela de oportunidade, mas isso é insuficiente, porque, além disso, você tem que ter uma política pública adequada, você tem que continuar garantindo o uso de máscara, distanciamento, cuidados, como o passaporte vacinal, para poder entrar nos lugares, são várias questões, correr, ampliar ainda mais a vacinação nesse tempo, e aí sim, porque o vírus circularia, teoricamente, menos, já que a gente tem esse prazo que se reconhece de não possibilidade de reinfecção, pelo menos não colocada até aqui, com menos de 80 dias, entre a última vez, que a pessoa se infectou. Então, é um potencial, é, eu fico com cuidado de dizer isso, e olhar, porque eu ainda não confio no governo que a gente tem aí, para, enfim, para andar com esse tipo de proposta e entrar com isso, e também porque, a qualquer momento, uma outra variante, que a gente não conhece, com outra coisa, pode acontecer. Agora, eu concordo que é um momento de, é uma janela de oportunidade, sim, mas a gente tem que ter a participação das pessoas, no sentido de diminuir a aglomeração, usar a máscara adequada, eu viajei de avião esse final de semana agora, e eu fico impressionada, porque as pessoas ainda usam máscara de pano para estar três horas no avião, por exemplo, assim, não dá, como é que a ANAC garante isso, como é que você não tem embutido, numa passagem de avião, uma máscara que custe três reais, cinco reais, com os preços que são, quer dizer, isso poderia ser uma coisa distribuída e garantida, garantida, o olhar para o passaporte de vacina, então são coisas que eu acho que poderiam acontecer se a gente tivesse, além de olhar para essas diferenças regionais, sabe, Thalita? Então, a MAPA está mais frágil na vacinação? Vai um grande grupo do Ministério da Saúde garantir que isso seja organizado, que você dê mais equidade a essa distribuição. Então, sim e não. Sim, se a política pública estiver nesse processo, se a gente puder aproveitar enquanto Estado, enquanto política pública, mas a gente também enquanto indivíduo, eu acho que é uma oportunidade, mas eu acho que, enfim, que a gente tem várias dificuldades para que isso aconteça, espero que eles estejam cobertos de razão, vamos torcer muito por isso aí. Que a gente vai virar, que a tendência é ir para uma certa situação endêmica, quando a gente chama endêmica, que é aquela coisa que acontece, mas não é com esse boom de gente, então, são jeitos diferentes da gente olhar o momento epidemiológico. A endemia também tem a ver com uma questão mais nacional, porque a gente vê que vários países estão, inclusive, tirando restrições, realmente abrandando essa questão das restrições da COVID, então, parece que cada país agora vai acabar lidando de forma mais interna com a questão da pandemia? Na verdade, endemia é um conceito epidemiológico, que diz que aquela doença, ela não acontece só em booms, vai, assim, nesse momento epidêmico, ou pandêmico, como a gente está vendo, que acontece no mundo inteiro, ou seja, tem regiões que você tem uma manutenção daquele tipo de adoecimento, mas de uma forma que o sistema de saúde, que as pessoas lidam com aquilo, né? Então, por exemplo, a dengue, a dengue a gente tem, tem dengue todo ano, durante muitos anos, e a gente tem que lidar com isso, apesar de ter momentos em que esse adoecimento é mais importante, aí como é que você vai lidando com isso, com vacina, por isso que alguns países estão fazendo isso, retirar a máscara e tal, porque eles acham que do jeito que está ali, o tipo de circulação, ele pode ser contornado e controlado. Eu tenho muitas dúvidas disso por conta da situação mundial, e porque a gente está falando de uma doença que foi pandêmica, ou seja, que aconteceu ao mesmo tempo em todos os países, que causou morte em todos os países, que causou, né, um potencial de infectividade nos países todos, e essas novas variantes, elas circularam, elas não ficaram num canto só, elas foram circulando. Então, enquanto a gente não tiver a população mundial de um jeito mais equilibrado, a gente tem países mais pobres, que não tem 5% da população vacinada. O nosso mundo é um lugar só, é um só. A gente está aqui, a gente convive de uma forma globalizada e que deveria ser, então, solidária com todos os países do mundo, né. e que não tem mais